Pobre Capitão Steve Rogers, um homem fora do seu tempo, literalmente. Quando se tornou Capitão América, ele viveu aventuras e encarou inimigos terríveis. Queria saber se o futuro dele vai ser diferente. E aí pessoal, voltamos aqui com o Lego Avengers. O Capitão teve muitos adversários estranhos, mas nenhum deles foi tão perigoso quanto Caveira Vermelha e Arnizola. Que bom que ele teve a ajuda de Peggy Carter e de seu melhor amigo, Buck Barnes. Buck Barnes, quanto nome? É muito nome. Vamos lá. Capitão América, vamos ver o que ele vai encontrar aqui. Isso aí, vai treinando, vai treinando. Olha o Stan Lee segurando. Segurando ali o saco de pancada. Caiu em cima dele ainda. Beleza, vamos ver onde a gente foi parar aqui. A gente tá com o Capitão América. Hidra de Ferro. O nome dessa fase. A gente tem três objetivos ali em cima. Vou pegar um saco de pancada, alguma coisa ali. Vamos ver aqui se dá pra montar. Não? Se dá pra montar alguma coisa aqui fora, piscando. Não, tá bem. Beleza, vamos dar uma destruída aqui. Aqui é o básico. Capitão América, vamos trocar aqui. Dar uns tiros. Fazer mais rápido pra gente conseguir passar logo aqui. Tentar pegar esses três objetivos. Vamos lá. Ok, alguma coisa pra montar aqui. Opa. Vamos salvar a fase, né? Pra gente não perder. Só vai continuar, beleza. A gente tá num ginásio aqui. Capitão América tava treinando. O Stan Lee tá ali correndo na esteira. Levantei a forma. Vamos lá. Opa, um de cinco. Um de cinco, o que será que é? Que barulho é esse? Que estranho esse barulho, hein? Que estranho. Olha lá, dois de cinco. Acertar esses alvos do Capitão América, então. A gente conseguiu alguma coisa. Ok. Beleza. Vamos lá. Ei, vizinha, você tá fazendo barulho, hein? Desculpa aí, pessoal. Ah, o jogo tá legal. Vou deixar o vizinho fazer barulho. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco deve parar esse barulho aí. E... Tranquilo. Beleza, vamos lá. Tem que acertar mais algum alvo do Capitão América. Aqui, ó. Tem um. Falta mais um só. Vamos montar aqui o que já tem. A gente vê se começa a pegar esses objetivos aqui. Vamos lá, vamos montar. Ok, montou. Acerta lá o alvo. Opa. Beleza. Não é você. Vai lá, Steve Rogers. É, sai daí. Sai da frente, senão bate você também. Vai lá. Isso, força, força. Aí. Oh, oh. Marcou até uma cesta. Aí sim, Capitão. Valeu, Capitão. Vamos terminar essa fase aqui. Depois vamos parar. Porque parece que esse barulho aqui não tá... Não tá ajudando a gente, não. Vamos lá. Ver o que tem aqui. Opa. Vai montar outra coisa. Beleza. Montando. Opa. Um outro boneco aqui pra eu treinar. Vai lá, Capitão. Desce a porrada nele aí. Aí. Vai. Boa, Capitão. Aí. Tá treinando muito, hein. Tá muito forte esse Capitão América. Vamos achar o outro alvo que tem do Capitão América. A gente acertou quatro. Só faltou mais um objetivo. Provavelmente a hora que a gente fizer ali já... Já vai pra outro lugar. Cadê o Capitão? Capitão América. Ali, ó. Tá aqui, ó. Ó. Já marca três alvos. Aí. Um de dez do... Minikit. Vamos chamar de Minikit. Beleza. Até ficou invisível aqui, ó. Nick. Vai lá, Nick. Ok. Vai. Aumenta a velocidade aí. Vamos, Stanley. Corre, Stanley. Vai, 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 vai. Socorro. Socorro. Olha pra frente. Isso parece uma situação ainda mais perigosa. Parece, parece. O que a gente tem aqui? Vou reclamar disso mais tarde. Vai, vai reclamar mais tarde. Fala, Maria Hill. Somente personagens com dispositivo de varredura ou com sentidos aguçados podem pegar os objetos. Opa, liberou mais alguma coisa aqui pra montar? É, parece que sim. Porque ali vai ter que ser no jogo livre. Modo livre, jogo livre. Não no modo história. Vamos lá. Pegou. Tá longe o verdadeiro vingador. Vai lá. Isso. Tá treinando, tá treinando. Vai. Força, 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 força. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. 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 Opa. Caveira vermelha.